E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar Tão fácil assim Que em pouco tempo vai querer voltar Eu não te dou uma semana Eu não te dou em um mês Que vai querer voltar de vez Chega! Alô, alô, meu povo do Ceará! Chega! E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar Tão fácil assim Que em pouco tempo vai Vai o camarote cantando assim Vai o camarote cantando assim ó E eu não te dou Uma semana que vai dizer que ama Eu não te dou em um mês Que vai querer voltar de vez Show! Pirata C10! Ei, bebê! Faz amor comigo, vai! Só hoje e amanhã Vem com o Zé Cantor Vem com o Zé Cantor Sinto saudade do seu corpo nu no espelho Do seu beijo com sabor de babalô vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Olha, não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar um miguel dele ainda hoje, tá tempo Aperte o pause do seu relacionamento Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar, cê faz com o doce Olha que faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar, cê faz com o doce Faz amor comigo só hoje É Petzila, eu vou de Petzila com as melhores cotações Sinto saudade do seu corpo nu, no espelho Do seu beijo com sabor de babalô vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Olha, não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar um miguel nele ainda hoje, dá tempo Aperte pausa do seu relacionamento Faz amor comigo só hoje, faz amor comigo só hoje Se ele te ligar, cê faz com o doce Olha aqui, faz amor comigo só hoje, faz amor comigo só hoje Se ele te ligar, cê faz com o doce Faz amor comigo só hoje Espaço, Michelle e França! E aí, menino! Se tem festa de gado, eu tô dentro! Vamos embora! Já organizei minha galera, hoje é sem limites Preparei o frizz e a farra no meu caminhão No traje de vaqueiro bota cavalo selado Hoje nem a pau eu durmo só no meu colchão As gata bebe e desce até o chão Virando o litro, dançando o forrozinho Batendo bota, sobe o poeirão Vaquejada boa, só presta assim Tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro botando o pegado Em nome de Madeireira Geovane O cababou do preço macho É preço, é qualidade, é atendimento É Madeireira Geovane Já organizei minha galera, hoje é sem limites Preparei o frizz e a farra no meu caminhão No traje de vaqueiro bota cavalo selado Hoje nem a pau eu durmo só no meu colchão As gata bebe e desce até o chão E vira o litro, dançando o forrozinho Batendo bota, sobe o poeirão Vaquejada boa, só presta assim Tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro botando o pegado Hoje tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro botando o pegado Alô vaqueirão do meu Brasil, tô chegando na vaquejada Prepara sua senha, e Zezé cantou pra fazer a festa Até o dia amanhecer, e festa, niga Tudo culpa da morena Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você? Tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema, é culpa da morena Do beijo da morena E diz que que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura eu lembro da morena Parei no segundo exato em que seus lábios falsos tocavam os meus Sempre que alguém me perguntava Eu dizia se do nada o amor evaporou, morreu Mesmo sabendo que as minhas chances são praticamente nulas É que meu coração ainda te procura Lá vou eu deitar na minha cama Me virar pro outro lado Esquecer, não esqueci Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Olha que eu cheguei no piseiro Eu vejo essa safada Tá chapada de caixas E quando ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro Eu vejo essa safada Tá chapada de caixas E quando ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra rapada Essa safada Para de olhar pra mim Assim se começar a perder É o fim que eu gosto de descer Sei que eu faço gostoso Como ali, ali ela não tem Você sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite Toda hoje eu sou sua garota E você é meu vó Desço, desço, desço a noite Toda hoje eu sou sua garota E você é meu vó Olha que eu cheguei no piseiro Eu vejo essa safada Tá chapada de caixas E quando ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro Eu vejo essa safada Tá chapada de caixas E quando ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra rapada Essa safada Para de olhar pra mim Assim se começar a perder Eu fui Desço de desejo Sei que eu faço não sozinho Toma ali, abre ela no espelho E você sabe pra quê Desço, desço, desço a noite Toda hoje eu sou sua garota E você é meu vó Desço, desço, desço a noite Toda hoje eu sou sua garota E você é meu vó Chama menino Alumínio, luz do ar Vai, tigui, vai, tigui, vai Vai, vai, vai Pega, pega Toma, receba, receba Brr, pata, tru, tru, tru Tchau E quem te vê Quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer a seita Não vai me esquecer a seita E você tá toando tão mal Nessa superação digital É stories sorrindo Stories bebendo Stories dançando E dorme chorando Olha que dorme chorando É stories sorrindo Stories bebendo Stories dançando E dorme chorando Olha que dorme chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando E quem te vê Quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer a seita 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 E você tá toando tão mal Nessa superação digital É stories sorrindo Stories bebendo Stories dançando E dorme chorando Olha que dorme chorando Mas é stories sorrindo Stories bebendo Stories dançando Vai! E dorme chorando E dorme chorando É histórias sorrindo, histórias bebendo, histórias dançando Olha que dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando Bora, Marlon Moreira! Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o teu corre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não me esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa remoada do colchão Fazendo dum-dum-dum-dum-dum Fazendo dum-dum-dum-dum-dum Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa remoada do colchão Fazendo dum-dum-dum-dum-dum Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-d Vai achando que não vai doer, que vai ser bolezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer, vai! Quando a balada acabar, quando o teu corre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não me esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Fazendo o dom, 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 dom Fazendo o dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa rebuada do colchão Fazendo o dom, 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 dom Fazendo o dom, 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 dom Fazendo o dom, 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 dom Fazendo o don, 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 don Vai! Bota pra gerar E vem dançar com o Zé Cantor Bota pra descer Tome forró Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei nos braços dessa mulher Pensei que poderia tirar lá do cabaré A mulata é gostosa, ela é profissa demais Vem me seduzindo, rebolicenta no pai Ela é envolvente, seduzente A sentada é diferente, mexe até com a tua mente Com ela a chapa é quente Volta raparista Sem você tá complicado, tá difícil demais Saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você pede minha cita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei nos braços dessa mulher Pensei que poderia tirar lá do cabaré A mulata é gostosa, ela é profissa demais Vem me seduzindo, rebolicenta no pai Ela é envolvente, seduzente A sentada é diferente, mexe até com a tua mente Com ela a chapa é quente Volta rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais Saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você pede minha cita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você pede minha cita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga O nome dele é Gordinho Rapasca De São Luís pra todo o Brasil Ei menino, que é isso? Cezé cantou Bota pra tocar no paredão É pra tocar no paredão Ei, ei, ei Quer namorar comigo? Tá de baila assada Eu sou da putaria Não tô valendo nada E tu quer, tu quer casamento Mas eu quero é cachorrada Nada contra certinhas Mas eu gosto é das errada Quer namorar comigo? Tá de baila assada Eu sou da putaria Não tô valendo nada E tu quer, tu quer casamento Mas eu quero é cachorrada Nada contra certinhas Mas eu gosto é das errada Eu quero, você quer, você quer, body Não tô valendo nada Vou colocar nada Quero, você quer, você quer потом Não tô valendo nada Quero, você quer, você quer, você quer Sente Eu quero, você quer, auto Quero, você quer, gente E todas o seu buddy Vai, vai Sente atenção Olha quer namorar comigo, tu tá de baila assada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra certinhas, mas eu gosto é das errada Quer namorar comigo, tu tá de baila assada Eu sou da putaria, não tô valendo nada E tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra certinha, mas eu gosto é das errada Botalda das cachorras, botalda das cumparias Botalda das cachorras, botalda das cumparias Botalda das cumparias Botalga pra gerar E vem dançar Sésar Cantor Um, dois, um, dois, três